Eu acho que o artista cria seus próprios problemas e ele cria suas próprias soluções. O artista não tem certeza. Eu acho que a arte também está nas ideias. Eu sempre me achei um pouco inquieto. Eu sou irônico comigo mesmo, entendeu? Então não vou poupar os outros. Eu não construo muito as coisas. Eu não acho que as coisas tenham um ou dois sentidos. As coisas têm vários sentidos. Mas eu acho que eu procuro sínteses, entende? Eu nunca tive ninguém que disse assim, agora você tem que fazer isso porque vai vender. Se o meu trabalho estiver fazendo bem para as pessoas, eu fico mais contente do que se ele estiver fazendo mal. A vida é complexa, mas com a arte ela é melhor. Você não pode dizer que é uma obra hermética por si só. Você tem que tentar chegar nela. Tem muita coisa ainda para ser feita e está só no início. Me interessa por qualquer veículo, sabe? Eu acho que eu me interesso por arte. Gosto de boa arte. A pintura nunca me interessou muito, quer dizer, para eu fazer. A pintura me interessa para eu, como público, como espectador. Eu me interesso tanto pelo erudito quanto pelo popular, entende? Eu acho que as duas coisas se cruzam em algum momento. Eu trabalhei com a fotografia no momento que eu achei que a fotografia estava sendo rápida, prática e ela não é realmente o meu suporte principal. Eu sempre me achei um pouco inquieto e nunca consegui parar num determinado tipo de material ou numa determinada maneira de fazer as coisas ou de usar só um tipo de suporte. Eu acredito sempre que o trabalho de um artista é o trabalho ao longo da vida dele mesmo. Então, eu não queria ser conhecido pelo cara que usa, sei lá, isopor para fazer o trabalho ou pode até usar a palavra feeling aí. Mas eu acho que no caso é procurar potencializar melhor uma ideia. Atualmente eu tenho mostrado fotos puras, mas as primeiras exposições de fotografia que eu fiz, ou eu imprimia isso no acrílico, você passava entre duas coisas, entre dois acrílicos impressos com fotografia, ou eu criava situações de corredor onde você estivesse dentro da fotografia. Quem entra numa exposição de arte contemporânea, ele vai observar tudo. Eu não consigo descartar o espaço do meu trabalho, é impossível, senão ele nem existe. Eu tinha uma mania que era trabalhar com sacolas de supermercado, que eram de papel craft na época. Então eu pintava, desenhava, fazia objetos, tudo com todos eles, usando esse tipo de material. Com esse material e com mais ou menos com esse repertório, que eu fiz a primeira individual, que foi na Macunaíme. Em 1995 eu fiz uma exposição no Paço Imperial, que eu fiz três situações claras e elas se conversavam. Uma delas tinha o seguinte procedimento, andar na rua, procurar estímulos de cor e de objetos, recolher eles e fotografar eles onde eles estavam. Também essa coisa de pegar uma coisa da rua e fechar lá dentro do museu, estava me incomodando. A outra instalação eram banquinhos de rua, de segurança, de bicheiro, de obra. A partir daí eu comecei a não só observar os banquinhos, mas esses carros feitos de geladeira, os buracos de rua, as caixas de engraxate. E comecei a fotografar os buracos. Eu estou vendo, eu estou tentando observar, primeiro, o que faz as pessoas preencherem os buracos que estão na rua, né? E eu acho que isso aí pertence a todo mundo, que a gente vive preenchendo os nossos buracos também. Agora, com o que a gente preenche esses buracos, né? E isso daí seria uma leitura subliminar do buraco. Solidariedade de morar num lugar que as pessoas se preocupem, que as outras não tenham acidente, ou que não caem no buraco, eu acho isso maravilhoso. E aí uma outra coisa também, que quem está fazendo isso, está pegando a primeira coisa que vê na frente para colocar dentro, isso me interessa. Fico procurando também significados, assim. O cara coloca uma perna. Uma perna é aquela madeira quadrada, né? Aí no alto dessa perna o cara enfia uma galocha. E aí, no caso, eu deixo de ser apenas artista, mas um observador. Eu acho que um outro trabalho que vai ser contínuo, por enquanto, eu acho que eu ainda não fiz. Eu queria fazer uma instalação com mil banquinhos, sabe? De realmente ser um lugar de sobra mesmo. Eu acho que o artista cria seus próprios problemas e ele cria suas próprias soluções. Tem várias coisas que fazem um artista trabalhar. Angústia pode ser uma coisa, pode ser uma delas. Ansiedade pode ser outra. E uma necessidade inerente de elaborar questões e se expressar. Eu vou procurar relações nas coisas, mas são relações internas a mim, né? Eu sou um observador das minhas questões internas, mas eu sou um observador do mundo também. Eu estou ligado no que está acontecendo. Eu trabalho muito na rua, observando muito o que está acontecendo à minha volta. E aí eu tento, a partir de um glossário pessoal, interpretar sinais. Se eu pego uma cigarro para trabalhar ele, eu vou tirar todas as informações que tem aqui. O texto entra como uma coisa a mais. Quando o texto é mais importante, ele vai aparecer mais mesmo. Quando a construção, até a geometria é importante, ela vai estar aparecendo. Eu não construo muito as coisas. Eu aproveito o dado e talvez eu modifique alguma coisa do objeto dado, da fotografia, do texto. Eu não acho que as coisas tenham um ou dois sentidos. As coisas têm vários sentidos. Então o que eu estou procurando são esses vários, o quanto mais, melhor. Mas eu acho que eu procuro sínteses, entende? Isso daí é uma maneira de eu ver as coisas e... E não só trabalhar isso a nível profissional, como a nível pessoal também. É a minha maneira de... Eu gosto da síntese. A vida por aqui era bastante especial, porque era morar numa cidade interior, ao mesmo tempo dentro de uma cidade grande, né? Algumas pessoas já falavam, ah, Marcos, artista plástico. Eu falava, não, não sou artista plástico, sou estudante de arquitetura. Em 97, 96, ter uma imagem do Rio de Janeiro em casa era cafome. Eu falava, não sou artista plástico.